Bom dia pessoal Agora vou mostrar pra vocês aqui um pouco a cidade de Cafarnão, a entrada de Cafarnão aqui Bom galera, aqui é o lado direito aqui, a entrada de Cafarnão Aqui é o lado direito da cidade, quem não conhece aí, a cidade de Cafarnão, Bahia E aí galera, o portal de entrada aí Vou dar umas voltas aqui por dentro da cidade, vou mostrar pra vocês aí O sol tá batendo forte aí no rosto, mas fica bacana gente hein O sol tá batendo forte aí no rosto, mas fica bacana gente hein O sol tá batendo forte aí no rosto, mas fica bacana gente hein O sol tá batendo forte aí no rosto, mas fica bacana gente hein O sol tá batendo forte aí no rosto, mas fica bacana gente hein O sol tá batendo forte aí no rosto, mas fica bacana gente hein O sol tá batendo forte aí no rosto, mas fica bacana gente hein É o sol tá batendo forte aí no xv É o que ferve mesmo aqui é dia de sábado Aí que é dia de feira Dia de feira, conversou de movimento na rua Tem reality, é que vem aqui residential Tem beoy pás, não sei, você é tão desgravo Bem devagarzinho aí ó galera Aí do lado esquerdo aí, ó, é a rodoviária, rodoviária aqui, ó, do lado esquerdo, deixa pra vocês aí, ó, aí, ó. Aqui é a pracinha, pessoal aqui sentado. Aqui, ó, o centro comercial aqui, ó. É mais movimentada aqui, ó, da cidade. É bem próximo da entrada da cidade mesmo, né. Porque algumas lojas estão fechadas, né. A fila da Lotérica. É, meu sobrinho aqui falou aqui, a fila da Lotérica, como é que tá aí, ó. É, ou é pra pagar, pagar a conta ou pra fazer um joguinho, não sei não. Ou é pra pegar dinheiro, é. Acho que é pra pegar dinheiro. Aqui, ó, galera, a única coisa ruim aqui é banco, viu. Banco aqui é difícil, hein. Tem o do Brasil só praticamente, né. Aí a Lotérica serve pra pessoal tirar o dinheiro de aposentadoria, alguma coisa assim, da caixa, né. Mas o Bradesco aqui só tem um caixa eletrônico que nunca funciona, tá. E pra você precisar de algum banco aqui, ou você vai pro Monte Chapéu ou é pra Irecê. Monte Chapéu é uns 56 quilômetros daqui. Dá mais ou menos uns 56 quilômetros daqui. E Irecê dá uns 85. Cachorrinho folgado. Aqui no meio da pista aqui, ó. Pois é, tô mostrando um pouquinho aqui pra vocês, né. Da cidade de Cafarnaum aqui. Bom, aqui, galera, aqui é o final de semana aqui, ó. Aqui, Lot, hein. Bastante mesinha aqui, ó, na frente aqui, bastante barzinho. A igreja aí, ó, a igreja da... A igreja aqui de Cafarnaum, ó, o Banco do Brasil aí, ó, que eu tava falando. A igreja aí pra vocês verem, tá. Igreja Católica. Tem gente aqui também. Tem gente no banco. O meu cunhado tinha uma casa próxima daqui. Olha o Bradesco aí, ó. Só tem um caixa de tronco, mas não funciona. Tem um gerente lá dentro agora. A pessoa tá esperando o gerente. Só um tremendo, galera, ó. Pra vocês conhecerem aí, tá. Da cidade de Cafarnaum, Bahia. Música Delegacia aqui, polícia militar Para agora aqui para comprar um pãozinho Fechado É aqui, fechado Ah não, ok É isso aí galera, depois eu filmo mais, um abraço E aí E aí